Fala pessoal! Começando mais um Ana Maria Blog! Uh! Estamos de volta galera! Pra quem não conhece a gente, eu sou o Blog, ela é a Jenny E estamos de volta das nossas miniférias né amor? É, eu tava com muita saudade de vocês! Eu também tava! Eu acho que eu prometo nunca mais fazer isso na minha vida né amor? É, não sei se eu prometo nunca mais, mas vai demorar um pouquinho né amor? Vai demorar! Porque a gente realmente tava com saudade de gravar e de interagir com vocês e tudo mais Então hoje a gente, nessa volta, pediu uma coisa diferente que a gente nunca tinha pedido por delivery Qual que é o nome que você pediu? Vaquejada! Vaquejada! Eu nunca pedi, não conheço, não sei nem o que é! Eu não sei nem porque esse nome, tá tudo bem, tem a carne né, mas por que vaquejada né? Não sei, mas vem uma carne com queijo coalho, vem um monte de coisa legal Eu vou pedir pra vocês e vocês vêm no pedido Eu nunca pedi, não sei como vem, não sei se vai chegar legal, espero que chegue porque a gente está morrendo de fome né amor? Muita fome, muita saudade da comida brasileira, Jesus amado, eu não aguento mais ver parrilha na minha frente Verdade, a gente comeu muita parrilha E galera, olha só, lembrando, se inscrevam no canal, se vocês não se inscreverem vocês perdem aí as próximas atualizações, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer esse pedido Bora! Bom pessoal, já entramos aqui no bar do Bill, onde tem essa vaquejada né? Eu vou pegar pra ver se é gostoso e vou provar junto com a Jenny ó A carne de sal fatiada e a cebolada na chapa com pedaços de queijo coalho acompanha arroz, feijão e farofa de abóbora Pra uma pessoa que come bem ou duas com pouca fome Eu e a Jenny, então a gente acha que consegue dividir, porque a gente não come muito né? Hã, que brincadeira né? Então vamos lá, vaquejada, pedido 55 reais, vamos esperar chegar pra ver se é gostoso, vamos lá Olha aí meus amigos, chegou a nossa vaquejada É, vou confessar que eu nunca pedi uma vaquejada na vida Só pedi pra gravar pra vocês, vamos ver se é gostoso né? Vamos lá, vamos tirar desse pacotinho aqui Olha aí meus amigos, abriu o pacotinho e veio aqui um saquinho plástico ou farofa eu acho né? Mas esse aqui não tá com cara de farofa de abóbora, deixa eu ver Olha aí ó, uma farofa normal eu acho Aqui ó, vamos pro cabelo, deixa eu provar É, é uma farofa normal Não é farofa de abóbora Vamos abrir agora aqui, vamos ver Veio um monte de potinho Olha o louco, veio uma saladona Será que erraram o nosso pedido ou será que mandaram uma salada a mais? Essa que vai ser a grande questão agora Se aqui não tiver uma vaquejada, erraram o pedido Se aqui vier uma salada a mais, mandaram uma puta salada a mais Então eu acho que, vamos ver, vamos ver agora Olho no lance Arroz Um prato só de arroz? Ah não, tem um feijão aqui embaixo, olha, arroz e feijão esse daqui Bom, vamos ver, agora aqui vai ter que vir a vaquejada né Vamos ver se der a vaquejada foi ponto a favor de mandarem uma salada Se não erraram o prato, um, dois, três E veio a vaquejada, olha aí, com a farofa de abóbora Eles não só não erraram Como eles mandaram duas opções de farofa A farofa normal E a farofa de abóbora, que cara, tá linda a farofa de abóbora, olha isso E essa carne de sol com queijo, tá maravilhosa a aparência dela Nossa, isso me lembra muito a carne que a minha mãe fazia pra mim Ó galera, vou falar pra vocês, viu, tá incrível, tá incrível Olha o tamanho dessa salada Não sei se vocês conseguem ter uma noção, mas tem muita coisa aqui na salada, tá vendo? Tem o tomate, tem o salpicão aqui parece, uma cebola Meu, incrível assim, incrível Muito, ó, e eu pedi uma, ainda bem que eu pedi só uma Porque dá pra duas pessoas tranquilamente Mas olha que farofa bonita Bom, chega de falar, Caio, vamos lá comer que agora me deu até água na boca Olha aí pessoal, montei então o meu prato aqui Eu coloquei mais alface, tomate, mais cebola pra mim E aqui eu montei o da Jenny, que ficou com a rúcula, um pouco de alface Com esse salpicãozinho aí E agora vamos provar, né? Vamos provar na frente de vocês, vamos lá Bom, quero começar falando que tá uma aparência muito bonita, né amor? Como eu já falei pra vocês ali na hora que eu tava mostrando Olha, olha que refeição cara, isso aqui é uma refeição muito linda E aí lembrando que eu pedi uma marmita, tá? Então deu dois pratos e ainda sobrou mais arroz ali, mais carne, mais salada Então ó, coisa bem servida né amor? Não tava barato, cinquenta e poucos reais, mas dividindo por dois pratos ficou extremamente barato Tá muito bom É Vamos começar pelo arroz e feijão amor? Vamos Olha, nossa Vamos Nossa Pegou a parda do pedreiro dela e Hoje eu tô quase trocando o garfo pela colher Porque eu tô com tanta saudade de arroz e feijão que eu tô com uma pressa Nossa, mas tá muito bom hein? Arroz e feijão temperadinho Bem caseiro né? Eu tava com saudade desse gordo do arroz Aham, e eu tava com saudade do feijão porque até lá a gente até comeu um arroz parecido né? Mas cara galera, não existe feijão no Uruguai, então tipo, aproveitem Eu acho que eu tava com saudade do arroz porque o arroz é mais sequinho aqui do Brasil lá no Uruguai Apesar de ser um grão gostoso né amor? Eles fazem um pouco de arroz papa sabe? Então esse é um problema Uhum Estão passando aspirador de pó aí no corredor, mas se vocês estiverem ouvindo algum som vocês ignorem Ignorem porque não tem como parar de comer não, vai ter que ser com o som deles de fundo mesmo Uhum Ó, vou provar a farofa de abóbora amor Farofa de abóbora ou abóbora? É farofa de abóbora, pode ver ela tá até em volta É, ela tá até em volta ó, numa farofa É verdade, eu amo abóbora Eu não, mas eu gostei demais É? Uhum Ah que bom Ó, galera eu não gosto de abóbora e eu achei muito boa Nossa, bem molinha né? É, bem macia assim ó Uhum Bem, bem, bem legal mesmo Hum Será que esse prato vaquejada é típico de algum estado? Se alguém souber Deixa aí nos comentários se você souber, com certeza deve ser Deve ser né? Com certeza Ou de Minas, ou do Nordeste, ou do Mato Grosso e lá É, você falou todas as opções do Brasil Ou da zona, ou da região Norte, ou da Sul, da Sudeste, da Oeste, da Centro-Oeste, da Nordeste, Sudeste, Leste Ó, eu fui do Sudeste e do Norte Ou de outro país, de algum lugar é A salada Hum Eu achei que não ia ter o que falar da salada, tem temperadinha né amor? Uhum Ah, e a da Jenny tem rúcula também, um salpicão Repolho Detalhe galera, a gente não pediu salada Eu não sei se veio errado a mais, ou se eles mandam essa salada junto pra quem pede o prato, tá? Eu realmente não sei Mas assim, é uma delícia a salada né amor? Um ponto positivo Muito positivo Uhum E ó, eu gosto de colocar o, bastante essas cebolas aqui que vem na salada, eu gosto de pôr em cima do feijão Porque aí eu coloco aqui ó, um pouquinho, arroz, feijão e pego uma cebola dessa aí, ó Ó, isso aqui você não pede, você não pôs no teu prato né? Mas ó, é tipo repolho, acho que almeirão ou couve bem curtadinho, fininho Almeirão? Almeirão ou couve? Não faço nem ideia do que é um almeirão Sério? É almeirão, eu acho que é ó, porque não tem gosto de couve Viu galera, vocês falam aí que eu cozinho bem, não sei nem o que é almeirão O almeirão ele tem um gosto, ele parece a couve, só que a couve é mais dura e o almeirão é mais molinho Hum, provei o queijo qualho Cenoura Nossa, o queijo qualho é muito bom amor Você já tá no queijo qualho? O almeirão parece a couve então? É Nunca ouvi falar em almeirão na minha vida Meu, o queijo qualho é muito gostoso O senhor adorou o arroz também, o arroz tá curtinho Olha, o queijo qualho é bem bom Nossa, ele não é duro, sabe aquele queijo qualho que você vende espetinho e aí você faz e é duro? Não é que ele é duro de ruim, é duro porque é mais duro Esse aqui, é lógico, ele fica durinho depois que ele esfria, mas ele não tá uma pedra né, ele tá meio macio E ele não é forte Não é aquele queijo qualho enjoativo Oh, tá muito bom E agora vamos pra carne né? Vamos A carne é o principal aqui ó, uma carne de sol linda, tá bem bonita Bem bonita E veio uns pedaços, são bem sequinhos assim, com um pouco a gordura sabe? Vamos ver se é bom Hum Nossa É muito bom, eu deixei todos os pedaços com menos gordura pra Jenny ó, e peguei uns porque eu gosto também de gordura né, e a Jenny não gosta tanto Galera, tá extremamente saborosa Hum Agora é sério, a carne de sol, não sei se eu vou falar errado, mas ela é muito consumida no Nordeste Hum Né? Quem? A carne de sol É que eu nunca sei qual é qual Tem a carne de sol, a carne louca, não, a carne de sol, a carne seca e o shark Hum E são três coisas completamente diferentes uma da outra Por causa do modo e como ela é feita sabe? Olha aqui ó, olha as fibrinhas dela, tá bem despedaçando, ela estica um pouco por causa da gordura né, mas ó Nossa, tá bem molinha Viu? Ó Hum Bela refeição Nossa Como que é? Bar do Bill? Bar do Bill Bar do Bill Você olha o nome, você não dá nada né? Dá nada Bar do Bill parece, sei lá, um lugar pequenininho, deve até ser, não sei porque eu nunca fui Mas deve, parece um lugar que sei lá, faz uma coisa meio, sei lá, meio pra tomar com cerveja sabe? É, é Aí você vai e puta comida gostosa cara, muito deliciosa Nossa Nossa, muito bom mesmo Delicioso, bem caseirinho assim, gostei bastante Hum Sensacional né, nota 10 Na verdade A nota Não é 10 A nota Do bar do Bill vai ser Trã Cinco estrelas galera, sim, lógico, é a nota máxima possível porque tá muito gostoso mesmo Tá assim Eu tô até querendo finalizar o vídeo, não sei se vocês viram, eu tava comendo aqui e já vamos Qual que é a nota do Bill? A nota do Bill já é tal Porque galera, vou sentar ali, vou pegar um refrigerantinho E eu não tô tomando muito, não tomo muito refrigerante, mas hoje eu tô até pede essa comida né? É Vou tomar um refrigerantezinho porque tá muito gostoso galera Obrigada aí bar do Bill por proporcionar essa delícia pra gente Nossa, vaquejada deliciosa cara, eu não sabia que vaquejada era isso, eu lembrava que vaquejada era tipo vaca tolada sabe? Que é aquele que eu já fiz no canal uma vez, que é tipo, que fica tipo uma sopa assim Um molho né? É, com a carne e vaca dentro Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal pra receber os próximos vídeos O vídeo aqui é todo dia Diário galera Diário às 19h45 Então amanhã às 19h45 tem vídeo novo, se você não for inscrito você vai perder Você quer perder? Não, ativa o sininho aí pra você receber notificação É isso aí galera, então vamos lá, vamos comer E até o vídeo amanhã às 19h45, muito obrigado aí por esses dias que vocês nos deram de folga Vocês ainda continuaram acompanhando o canal todos esses dias, eu fiquei muito feliz porque os acessos se mantiveram Ou seja, vocês mesmo sem vídeo novo quiseram lembrar da gente ver nos vídeos antigos e tal, eu fiquei muito feliz por isso É, bom demais Até amanhã galera, tchau tchau Tchau